Oi gente, eu sou a Cris e eu estou do lado deste exemplar Calicofilum spruciano, vulgo palmulato, que é uma árvore da Amazônia, para contar para vocês a segunda história das aventuras de Harry Lorenzi na Amazônia. Como nós contamos no vídeo passado, Harry Lorenzi fez muitas expedições na Amazônia. Algumas ficaram marcadas por causa de muitas coisas que aconteceram. Bem, a gente disse para vocês que o território da Amazônia, onde tem a floresta amazônica, é muito complicado de se localizar. Hoje você entra na mata, não pode sair muito de perto do rio. E imagina, gente, numa dessas expedições havia vários botânicos acompanhando o Harry, um deles o Eduardo Gonçalves, que é especialista em arácia. E imagina um monte de botânico no meio da floresta, né? O que vocês acham que eles vão fazer? Eles vão olhar para o chão, olhar para as árvores e para as plantas. No caso do Eduardo Gonçalves, ele estava à procura de arácias. E eles tinham um ponto de encontro, se dispersaram. Aí foram, tinha um mateiro, uma pessoa que entendia da floresta junto com eles, e eles tinham até, era de manhãzinha, eles tinham até a hora do almoço para voltar ao ponto de encontro. Cada um foi para um lado, né? Cada pesquisador interessado em uma determinada espécie. Bom, o Eduardo Gonçalves foi para um lado, todo mundo e tal, e olha para cá, outra para lá e tal. Na hora do almoço eles tinham que voltar ao ponto de encontro. Chegou a hora de voltar ao ponto de encontro e o senhor Eduardo Gonçalves não apareceu. Ele estava perdido. Aí a gente já conversou com vocês, né? Falei, imagina, perdido na floresta amazônica. Não tem como você sair do lugar. A orientação das pessoas que entendem nos mateiros é você sentar, procurar um lugar, sentar, né? E esperar ser achado. E no acampamento, o pessoal esperando. Falei assim, nossa, o nosso colega ficou perdido. E isso demorou, demorou muito tempo para se achar. O senhor Harry achou que realmente tinha perdido o amigo dele para a floresta, né? Para a mata. O mateiro falou assim, olha, você fica aqui esperando. Qual foi o procedimento? Você fica aqui no ponto de encontro. E aí eu vou sair para a mata atrás do companheiro de vocês. E aí foi gritando, né? Tentando pelo lado que ele foi, que o Eduardo tinha entrado na floresta. Foi gritando, gritando até que conseguiu achar. Mas nesse entrementes, o Eduardo Gonçalves sentado no chão da floresta. E estava lá, olhou para o lado e ele viu embaixo de uma moita, num lugar bem assim sombreado. Ele viu uma planta diferente, uma arácea. E aí ele olhou e falou assim, nossa, isso aqui é diferente de tudo que eu já imaginei. E mesmo perdido, ele acabou fazendo a coleta. Coletou amostras e coletou também uma espécie que depois poderia ser cultivada em local adequado. Com a finalidade de fazer o estudo, fazer a identificação certinha, né? Ele fez a coleta e nisso acharam o Eduardo, o Mateiro achou o Eduardo e foram para o ponto de encontro. Acontece, gente, que essa planta que o Eduardo achou naquele dia, era uma coisa totalmente diferente. Hoje em dia, não é só fazer a identificação por meio da morfologia, né? Então ele viu que era uma arácea diferente, mas aí fez exames de DNA, consultou vários especialistas ao longo do mundo e realmente descobriu que ele havia achado um novo gênero. E batizou esse novo gênero em homenagem ao nosso grande mestre. Então ficou com o nome de Lorenzia umbrosa. Umbrosa porque é uma planta que não admite, ela não admite sol. Ela é uma das plantas que o nosso mestre falou que mais gosta de sombra no Brasil, né? Então essa foi a história de um quase, como é que fala assim, uma quase tragédia que aconteceu na expedição e que se transformou numa grande descoberta botânica, gente. Na verdade, os botânicos fazem as expedições devidamente autorizadas para estudar as plantas, para a gente poder conhecer e trazer aqui para o nosso jardim, para as pessoas observarem, né? E como eu disse da outra vez, afinal a gente precisa conhecer para aprender a preservar, né? A importância de uma planta dessa. Aliás, o nosso mestre disse que ele perdeu, acabou perdendo essa planta, o exemplar que ele trouxe para cá, né? Porque ficou um exemplar com o Eduardo e outro com ele. E ele acabou perdendo porque ela é uma planta chatinha, precisa de cuidados especiais. E alguns anos atrás, os dois, olha que coincidência, os dois, o Eduardo e ele visitando um viveiro em Campinas, o senhor, que era o dono do viveiro, começou a descrever, olha, eu encontrei, eu comprei uma plantinha lá no Amapá, de uma indígena e eu trouxe para cá. E ele descrevendo, falou assim, nossa, é a planta, é a Lorenzi umbrosa. E eles foram, verificaram o que era mesmo e aí eles ganharam um exemplar cada um. O exemplar do Eduardo está na Bahia e o nosso está aqui no nosso jardim, mas não pode ser apreciado pelos visitantes porque é uma planta muito exigente em termos de luminosidade, até também de água, de exigências na rega. Tá bom, gente? Então, essa foi a nossa história de hoje. Se você gostou da história das aventuras do Harry Lorenzi, se você quiser saber mais histórias dessas aventuras do Harry, comenta aí embaixo, dá um like na nossa história, no nosso vídeo, dá um like, faz um comentário, se inscreve no canal se você não está inscrito, para você ficar sabendo das histórias curiosas das plantas e das pessoas que trabalham neste lugar. Tchau e até a próxima!